Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BMG, é Banco Digital BMG o meu limite aumentou para 20 mil reais, exatamente isso, Banco Digital, eu não esperava não, viu? mas é sobre esse assunto que iremos ficar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais e graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito, lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira e alguns cartões que eu consegui são esses daqui isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus gente, o Banco BMG Digital deu up no meu limite, exatamente assim eu comecei lá atrás com o limite de 4 mil reais, depois foi para 7 mil reais e agora para 20 mil reais, eu tive 3 aumentos desde quando eu abri a conta com o Banco BMG Digital e eu vou explicar para vocês como pedir o seu aumento de limite também junto à conta digital do BMG só para que você entenda, o BMG tem todos esses cartões que eu fiz um vídeo exclusivo mostrando para vocês todos os modelos de cartões do BMG, inclusive de parceiros e também você pode escolher o cartão puro o cartão do BMG, este que eu estou mostrando na tela do vídeo e aqui na mesa esses dois cartões, o BMG laranja ou o BMG cinza esse daqui eu achei mais bonito, inclusive esse daqui já está cancelado eu pedi esse novo formato do cartão BMG como vocês podem ver, o cartão ele é um cartão da Mastercard Standard Internacional com a tecnologia Contactless por aproximação logo abaixo, Banco BMG, Bandeira Mastercard, Chip e o Contactless e atrás do cartão, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo na vertical, vocês observam o cartão neste formato na horizontal ele aparece desta forma o seu nome, o número de cartão, código de validade, segurança saque e pague são caixas eletrônicas espalhadas por todo o Brasil, são mais de 1.500 caixas espalhadas em pontos estratégicos onde você pode sacar com este cartão também e caixa 24 horas, também você pode sacar com este cartão junto à conta digital do BMG Digital inclusive, eu tenho o link de indicação para vocês caso queira abrir uma conta como essa e quem sabe, pelo meu link, você tenha a sorte aí de ter um aumento de limite inclusive, já recebeu de cara o cartão de crédito que é a sua cara, do seu time de coração ou até mesmo este cartão lindíssimo que é este cartão cinza chumbo do BMG eu achei realmente esta cor um cartão lindíssimo, discreto um cartão, eu gosto da cor mais escura esse cinza aqui, realmente ele é bonito e o símbolo do BMG realmente ficou bonito também vamos ver aí no aplicativo como que você pede o aumento no seu cartão veja Música 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 Na tela principal do seu aplicativo BMG você vai ver aí Pix, pagar conta transferir dinheiro, fazer depósito sacar, recarga de celular logo abaixo você vai ver minha conta, cartões, investir, loja virtual você vai clicar então em cartões logo abaixo do seu limite você vai ver aí senha do cartão cartão virtual e mais opções clique em mais opções em seguida, você vai ver cartão virtual recuperar senha, débito automático alterar vencimento da fatura perda ou roubo do cartão bloquear meu cartão solicitar aumento de limite é aí que você vai clicar clicando aí, você vai ver que no meu caso aparece a seguinte informação veja você fez uma solicitação há pouco tempo mas não se preocupe as nossas análises de crédito são sempre revisadas você poderá solicitar um novo crédito a partir de 23 de janeiro de 2022 além disso a sua conta digital e todas as outras funcionalidades do aplicativo continuam disponíveis assim como a função débito do seu cartão e aí eu coloco ok, entendi eu solicitei o aumento de limite em julho e agora eles jogaram para janeiro julho, agosto setembro outubro novembro e dezembro ou seja quando completar 6 meses eu posso solicitar novamente o limite do cartão de crédito no mês de janeiro para fevereiro eu já posso solicitar este aumento no caso o meu saiu de 7 mil para 20 mil reais e o que eu enviei para eles? o seu aplicativo vai aparecer para você solicitar o aumento de limite e vai aparecer para você solicitar através enviando extrato bancário imposto de renda contra-cheque se você tiver tá certo? ou fatura de um outro cartão de crédito então você vai ter as possibilidades de enviar documentos para eles solicitando então o aumento de limite extrato bancário imposto de renda contra-cheque né para que eles façam uma análise junto ao imposto que você enviou ou aos documentos que você enviou no meu caso eu enviei o imposto de renda o recibo e todas as folhas normais do imposto e extrato bancário no caso se você enviar por exemplo contra-cheque ou extrato bancário também pode se você enviar imposto de renda recibo e extrato bancário como eu fiz é mais certeiro de ser aprovado né então caso você tenha extrato bancário e imposto de renda fica mais fácil para aprovar baseado a análise que eles irão fazer sobre o seu imposto de renda certo? bem está aí para vocês o meu aumento de limite que eu fiz baseado a conta do BMG caso você queira mudar o seu cartão para uma outra cor basta você clicar em novos cartões do BMG lembrando que o primeiro cartão que você recebe você não paga tarifa nenhuma se você solicitar um novo cartão com outras cores o valor é de 15 reais e aí você tem as opções como o laranjinha clássico o cinza espacial que é esse meu caso o escudo do timão respeita as minas vai Corinthians MES que é uns clubes azul catalão azul grenar escudo do galo galo mineiro galo doido escudo do vasco cruz de malta gigante da colina esses são os cartões que você pode escolher junto ao BMG digital neste caso se você trocar os cartões é 15 reais tá ok? lembrando que temos um vídeo mostrando tudo isso para vocês neste vídeo explicando passo a passo de todos os cartões do BMG se você quiser o link de indicação do canal este é o link para vocês caso queira abrir uma conta no BMG e solicitar o cartão e quem sabe um grande limite para vocês espera não é verdade? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? Itamar Moraes um grande abraço Antônia Duarte um grande abraço Alisson Souza um grande abraço Flávio Vargas um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau